Iniciando a entrevista coletiva com o novo reforço da equipe do Botafogo, o zagueiro João Maranini. João, primeira pergunta, seja bem-vindo. Até que ponto o sucesso do Joaquim, que veio do Cuiabá para o Botafogo, nas mesmas circunstâncias que você, motivou a decisão de vir para cá? Primeiramente, bom dia, né? Então, eu vejo que não teve nada que me puxasse para cá, eu vi mesmo que foi a oportunidade. Lá eu não estava tendo muita oportunidade, vi a oportunidade, ouvi falar dos meus companheiros de equipe sobre o Botafogo e gostei. Ouvi do projeto, gostei, então vi uma oportunidade, mais do que um incentivo. A segunda pergunta para você, João, é a primeira vez que você deixa a sociedade para jogar futebol? João, se for, o que significa para você? Fale, por favor, das suas características. Não, não, não é a primeira vez, não. Na base, eu já saí muito, praticamente não vivi na minha cidade. E agora, há pouco tempo atrás também, eu vim na ferroviária aqui do lado, praticamente do lado. E é isso, não é a primeira vez, não. E minhas características são mais técnicas, mas tem que ter a pegada um pouco também, tem que ser meio a meio. Mas minha característica é mais técnica mesmo. Próxima pergunta, João, com 20 anos, você deixou um time de Série A de Brasileiro no Cuiabá, não estava tendo oportunidade. E vê no Botafogo condições de atingir a titularidade e mostrar o seu futebol? Como eu disse, lá eu não estava tendo muita oportunidade, agora há pouco tempo eu tive. Estava indo bem, estava tendo sequência, infelizmente eu tive uma lesão, que acabei perdendo mais espaço ainda. E aí eu vi sobre o projeto, como eu já disse, e gostei, e agora eu vim aqui buscar a titularidade para jogar e cumprir os objetivos junto ao clube. E a última pergunta para você, João, o que você viu do Botafogo e o que está achando do clube até aqui? Ah, é um clube muito bem estruturado, né? Com os meus companheiros de equipe muito qualificados, me acolheram muito bem e até por aqui eu estou gostando muito. Obrigado.